Eta, osso duro de Uê Eta, osso duro de Uê Ele não deu explicação Tardou a bomba na mão do João Paulista de Marcos Grosso Foi um colosso, foi um colosso Ele subiu, já conduziu Tardou a bomba na mão do João Eta, osso duro de Uê Eta, osso duro de Uê Ele não deu explicação Tardou a bomba na mão do João Paulista de Marcos Grosso Foi um colosso, foi um colosso Ele subiu, já conduziu Tardou a bomba na mão do João Eta, osso duro de Uê 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 Ele não deu explicação Tardou a bomba na mão do João Eta, osso duro de Uê Eta, osso duro de Uê Ele não deu explicação Tardou a bomba na mão do João Eta, osso duro de Uê Eta, osso duro de Uê Eta, osso duro de Uê Legenda Adriana Zanotto